Olá, a receita de hoje é um camarão na abóbora Mara. Meu nome é Laila e esse é o Elegante Preguiçosa. A gente faz muito camarão na moranga, eu particularmente prefiro usar a abóbora cabochá ou a abóbora japonesa. Mas você faz com a abóbora que você quiser. Uma receita muito, muito gostosa e de novo serve para 1, 2, 3, 4, é só você ir multiplicando a receita. Eu vou começar com um molho de tomate que você pode fazer de duas formas. Ou você pega uma lata de tomate pelado e coloca para cozinhar com uma cebola, dois dentes de alho, um pouquinho de sal e eu pus uma pimenta dedo de moça. Ou em vez de tomate pelado, você usa aqueles tomatinhos na sua geladeira que já estão assim, mas para o passadinho. Dá também super certo, que é o que eu fiz aqui. Eu tenho 4 tomates, uma cebola, dois dentes de alho, sal, pimenta dedo de moça. Deixei cozinhar por mais ou menos 20 minutos e agora eu vou bater tudo. O tomate pelado, a vantagem é que ele é pelado, ele não tem a casca, mas vai bater, não vai fazer muita diferença. E eu vou usar um tomate normal cortado em quartos que eu tinha aqui em casa. E vou bater isso aqui tudo no liquidificador. Lembra que quando você está batendo coisa quente, é legal tirar um pouquinho a tampa para não explodir nada em você. E começa devagar. Pronto. Deu. A tampa fechada pode pegar pressão e te queimar. Prontinho. De volta para a mesma panela. E agora vou deixar esse caldo apurando só um minutinho enquanto eu vou preparando os outros ingredientes. Eu hoje estou fazendo essa receita para 3 pessoas. Então, eu estou usando 600 gramas de camarão, que eu já pus um pouquinho de alho. E agora eu vou pôr o suco de um limão. Eu gosto de pôr o limão só na última hora, porque o limão cozinha as carnes. Então, se você, principalmente o camarão, que é uma carne muito delicada... Fala, Caio! Claro, se você põe o limão muito cedo, ele cozinha muito e aí não fica legal. E vou colocar sal no camarão também. Um pouquinho. Lembra que a receita está no www.elegantepreguiçosa.com.br E as receitas desse canal são só ideias para você fazer e se aventurar na sua cozinha. Pode adaptar tudo, juro que eu não levo a mal. Não fico ofendida. É para trocar mesmo, para você fazer do seu gosto, do jeito que é mais legal para você. Tenho aqui uma quantidade absurda, dois bons montinhos de uma mistura de salsinha e coentro. Não gosta de coentro? Não põe. Gosta de coentro? Eu gosto. Põe um monte. É bastante mesmo, porque eu acho que as ervas trazem um frescor para o prato que é muito legal. Mesmo porque eu vou estar usando o queijo, o catupiry, que é um queijo muito cremoso e o prato pode ficar muito forte, eu acho. Então, eu gosto de pôr bastante erva. Enquanto o camarão pega o gosto e o molho apura, eu pico. Então, tenho aqui o molho já bem temperadinho, o camarão que deu uma respirada, uma descansada aí com o limão e o sal. E agora eu vou colocar o camarão no meu molho. Olha só que eu estou usando uma panela e uma colher para mexer. Tá tudo certo. Vou deixar o camarão cozinhar só até ele mudar de cor. É rapidinho, tipo uns cinco minutinhos e ele já está do jeito que eu quero. E vou pôr as ervinhas juntas, porque as ervinhas vão dissolvendo aqui com esse molho. E vamos conversar da nossa abóbora. Como eu falei, mais tipicamente, o camarão é feito com a abóbora na moranga, mas eu gosto da abóbora japonesa por várias razões. A japonesa ou a kabocha. Ela é uma abóbora, você vê, dessa vez eu peguei ela pequenininha. O que eu fiz com essa abóbora? Eu pus sal e azeite, coloquei assim, do jeitinho que está, e pus no forno. Para esse tamanho de abóbora, meia hora é suficiente. E agora, enquanto o meu camarão cozinha, eu venho aqui e eu solto essa abóbora da casca. A vantagem, eu acho, de a japonesa e não a moranga, é que você corta ela no meio e você fica com esse purê, olha que coisa linda, gente, de abóbora no seu prato. Ó, meia horinha no forno, nada mais. Pronto, volto, agora que eu soltei tudo, eu volto a colocar no lugar, mas olha só a diferença de espaço que eu tenho agora que eu afofei a abóbora. E volto ela pra cá, vou ligar o forno, 180, e vou terminar de afofar a abóbora, enquanto o camarão fica pronto. Prontinho. Abóboras afofadas, o que eu vou fazer agora é vir com cada abóbora desse tamanho, eu vou colocar um fundo de catupiry nelas. É bagunçado mesmo, tá gente? Mas é bom. Não posso falar que isso é uma colher de sopa, né? Mas depende também da sua abóbora, a ideia é você ter um fundo de catupiry. Deixa eu lavar tudo isso aqui. Camarãozinho, pronto. Eu vou colocar aqui dentro da abóbora, pego uns pedaços de camarão que ficam bonitos. E vou colocar o resto de camarão em volta das abobrinhas. Prontinho. Vou finalizar com um pouquinho de queijo parmesão. E com as sementinhas da abóbora, que eu também pus no forno enquanto eu cozinhava a abóbora, com um pouquinho de água e sal. E o forno tá pré-aquecido, a abóbora tá cozido, o camarão tá cozido, tá tudo lindo, é só levar no forno pra gratirar um pouquinho. E daqui a pouco eu te mostro essa belezura. Mais ou menos 10 minutinhos de novo, é só pra gratinar o queijo. Desliguei o forno. E... Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. É um pedacinho de abóbora. Um pedacinho de catupiry. Uma sementinha e vamos provar. Camarão tá super suculento. Catupiry na medida. A abóbora ficou um purê muito gostoso. Servindo assim, com arrozinho branco, não tem pra ninguém. Até a próxima. Tchau. Tchau.